A comunidade internacional em Bragança tem um número significativo. Por isso mesmo, e não querendo deixar de mostrar o apreço por quem escolheu fixar-se em Trás-os-Montes, o município de Bragança oferece todos os anos um almoço, servindo para aproximar as pessoas e proporcionar um dia diferente. Agora eu estou aqui dois anos e meio. E depois nós temos um negócio, um restaurante também aqui, no Bragança. Sim, sim, foi difícil, porque agora aqui, no meu país e aqui, é muito diferente, porque nós estamos na Ásia e esta é a Europa. E todas as culturas, agora também a língua, também. Todas as coisas são muito diferentes, a comida, as coisas, tudo. Mas está aqui uma, não sei, a melhor coisa também para aprender novas coisas e para encontrar novas pessoas, não é? Com diferente cultura e, pois, está boa agora. Este encontro foi a forma que o município encontrou para poder fazer anualmente o ponto da situação sobre os migrantes que ficam na cidade. E também permite que os conheçam noutros contextos. E até para eles próprios serve para interagir, trocar experiências e medos, uma vez que se encontram todos na mesma situação. Este almoço, este encontro Bragança-Comunidade Internacional, já vem a acontecer de há 15 anos esta parte, ou seja, esta é a 15ª edição, e envolve mais ou menos uma média de 150 pessoas, participantes. Ele é dirigido, ele é dirigido realmente à comunidade imigrante residente em Bragança, no nosso território, e já temos alguns também que vieram no programa Erasmus, integrar o programa Erasmus, e que neste momento já fazem parte da nossa comunidade brigantina, por direito, ou seja, já são residentes por direito no nosso território. Neste almoço temos uma média de 150 pessoas, alguns ainda não chegaram, mas estão inscritos 150 migrantes, sim. É assim, relativamente às grandes dificuldades, passa pela língua, passa pela língua, pelo conhecimento do português, e nesse sentido nós temos um programa a funcionar no Agrupamento de Escolas e Médio Garcia, que é o português para todos, que dá uma resposta muito válida e muito efetiva, e nesse sentido o Agrupamento de Escolas e Médio Garcia, na pessoa da doutora Fátima Castanheira, é um elo de ligação muito importante também com esta comunidade. É ali que eles aprendem realmente a língua, que é um elemento facilitador de ligação à própria comunidade, esse é o principal constrangimento, mas que de um ano, dois anos, fica estabilizado. A seguir é também a empregabilidade, e a grande mais-valia é que estamos perante uma comunidade com uma formação especializada, e isso para nós é uma mais-valia, é uma mais-valia, temos que os rentabilizar. Onde é que eles estão neste momento? Estão na Faurecia, estão na Automotive, estão também noutras empresas mais pequenas na cidade, na parte da construção civil, e estamos de facto a tentar também que eles consigam integrar outras áreas também, nomeadamente os serviços públicos, o que para nós também seria muito importante, e a cidade só tinha a ganhar. Bragança tem reunidas as condições necessárias para acolher estes migrantes, que têm todo o apoio do município e outras entidades quando chegam à cidade. Uns vieram de Erasmus e por cá ficaram, outros constituíram aqui família e arranjaram trabalho, que sentindo este apoio e aceitação por parte de todos, decidem fazer desta a sua casa. Estou aqui há três anos e meio, e vim aqui de Erasmus, fiz um ano de Erasmus, 2015-2016, e depois decidi em ficar, acabei o meu curso só aqui, e agora trabalho na incubadora do IPB. É a primeira vez que venho cá, e foi a minha professora do curso português que me convidou, e pronto, decidi experimentar como é. Também é um restaurante, nunca vim cá, e parece bom. A procura de novas oportunidades, e consegui, graças a Deus, estou cá já há 15 anos, e pronto, vou continuar para sempre, né? Consegui, comecei a trabalhar como ajudante de cozinha, fui trabalhando sempre nessa área, depois fui para a restauração em Macedo, no hospital, e agora sou família de acolhimento. Trabalhei na instituição com pessoas com deficiência, e hoje sou família de acolhimento pela segurança social. A sua área é encontrar pessoas que não vemos durante muito tempo, e acabo por encontrarmos. É o caso da Rosa, que vejo poucas vezes, a Tita, minha vizinha, que mora do meu lado, está no meu coração, e pronto, é um convívio. Neste almoço, encontravam-se presentes 25 nacionalidades, onde houve a oportunidade de rever amigos e fazer novas amizades. Um momento de convívio e alegria para todos estes migrantes, que certamente ficam não só com o estômago reconfortado, mas também com o coração. Legenda Adriana Zanotto